Não usar cabelos compridos, trançados, particularmente para rapazes, é o ponto 10 do regulamento interno do Instituto Politécnico Industrial Aldalar, em Luanda, afixado na entrada e na porta de cada sala de aula. O que nós temos estado a aconselhar é que os nossos estudantes devem manter o cabelo dentro das normas, dentro daquilo que é normal. Ou seja, ter o cabelo penteado, não aparecer na instituição com cortes, cortes extravagantes, que inclusive são cortes que podem incitar a violência. Aqueles estudantes, como eu disse antes, que se apresentarem na nossa instituição com cortes extravagantes, como por exemplo, aparecerem com cabelo despenteado, por exemplo, com um corte, vamos supor, ele corta o cabelo e faça, por exemplo, um coração no cabelo. Esses estudantes, logicamente, nós aconselhamos a irem para casa o projeto educativo da nossa instituição, que tem como objetivo não só a transmissão de conhecimento, mas também a transmissão de valores, para que os nossos estudantes possam formar a sua própria personalidade. A problemática da imposição do corte de cabelo nas escolas em Luanda, sobretudo para alunos que usam o cabelo crispo, já dura há semanas e deu origem a uma marcha de protesto de alunos no sábado passado, travada pela polícia. As opiniões divergem. Estamos a lutar contra isso, visto que é cultural e a cultura deve ser respeitada, porque a cultura representa o povo e o povo é a cultura. Nós devemos cumprir com todas as regressões da escola, se bem que muitos confundem a liberdade com a libertinagem, mas nós devemos respeitar para manter uma boa norma na escola. A ministra da Educação de Angola, Luísa Grilo, interveio na polémica com uma circular, datada de 28 de setembro, orientando as escolas a combater a discriminação e respeitar as diversas formas em que o cabelo de cada aluno se pode apresentar, sem, contudo, subverter o código de conduta e a disciplina escolar.